Aiolos Divino, Shun Divino, Asmita, Kardia, Shijima e Miro Divino. O que esses personagens tem como hoje no Sanxi Awakening? Foram banners meio flopados ou totalmente flopados? Ou Despertar da Armadura meio ou totalmente flopados? E nesse vídeo a gente vai bater um papinho sobre esse aspecto de lançamento de personagens que não vingam no meta. A gente pode ver algum ponto positivo em a T-100 desenvolver um Despertar da Armadura ou um lançamento de uma unidade nova que não vire meta? Existe alguma vantagem disso? Qual que é o impacto deles lançarem o personagem OP e qual que é o impacto deles lançarem o personagem que é flopado total? Separei três características aqui de quando eles lançam um CR ou uma unidade nova top, meta. E três características do que acontece quando eles lançam um CR ou uma unidade inédita flop. Então pegando aqui como referência, esses foram os últimos flops marcantes que nós tivemos bem recentemente aí no game. Ao contrário de outros que veio aí o Odisseus, tivemos aí o Thanatos, tivemos aí a Serafina, o Manigold. De personagens que causaram um grande impacto no meta. E muito tem se falado, né? Sobre, ah, por que eles estão acabando com o personagem? Ai, que medo deles fazerem isso com Radamanx Divina aí, né? Que é o que a gente especula que seja lançado, né? Dada a notícia essa semana ainda pra gente. Então vamos ver aí o que tem de vantagem, o que tem de... Desgosto, né? Enquanto a gente vê alguma coisa dessas acontecendo. Então vamos começar primeiro com as desvantagens pra gente terminar aí, né? Com as vantagens. Bate e depois sobra. Eu acho melhor assim. Então primeira desvantagem. Investimento. Economiza livros. Então quando lança um personagem flopado, igual tá se especulando aí pelo Asmita, muitos jogadores vão esquipar, né? E esquiparam também o Aiolos. Então a vantagem, principalmente para os free-to-play, é que a gente tem a oportunidade de guardar recursos para o investimento de algum outro personagem que vai ser lançado, né? Já se preparar melhor para futuros lançamentos ou investir em algum personagem meta atualmente. Estanato, o Nerf, o Seraphina, o Alone, algum personagem que você ainda não tem um mínimo recomendado para jogar com aquele personagem. Vulgo, no Alone, que ainda falta aqui ficar no nível 5, né? Por exemplo. E a minha Persephone aqui também, ó. Tá faltando aí uns up skills pra ela brilhar mais do que ela já brilha com esses up skills. Então essa aí é a primeira característica de personagens flops, que é uma vantagem quando ele é flop. Agora, quando o personagem é meta, o que que muda? O saudosismo, né? A frustração do jogador é totalmente diferente. Se o Asmita fosse um personagem muito mais OP, se o Milo Divino tivesse recebido um CR muito mais OP, isso não gera frustração na comunidade. Então isso é uma coisa muito mais individual, né? Isso aí não me impacta tanto, porque eu não sou saudosista, né? Eu não vivo muito do passado, né? Mas tipo isso, tô nem feira demais, é nulo. O meu é bem neutro, né? Então se eles lançam um personagem OP demais, eu não ligo se aquele personagem é um personagem bacana ou não. Quero saber se ele é criativo ou não. Então estou num outro aspecto, né? Referente ao saudosismo, não me impacta, tá certo? Então, quando lançaram o Asmita, muitos jogadores, ah, personagem top pra caramba. Aí na hora que vê o resultado dele final, é aquela coisa. É o que vai acontecer também com o Hadamanks agora. Muitos jogadores hypados, muito acham que ele vai ser... Entrou em campo, o inimigo vai dar surrender, né? Porque é assim que a galera acha, todo lançamento, o personagem vai ser melhor do que Thanatos. Eu tenho jogadores que... Você é desses jogadores? Quando lança personagem novo, você fala, nossa, ele vai ser quebradaço. Aí, porque você tá pensando no anime, né? E vai achar que é melhor do que Thanatos. Porque todo personagem novo acha que vai ser melhor do que Thanatos. Aceitem, gente. Thanatos é outro nível, né? Hadamanko Divino não vai superar Thanatos. Se ele superar um cano de gêmeos, um Shura Divino, eu ainda acho muito, né? Eu acho que se ficar nivelado, tá ok. Então, é isso. Isso é uma vantagem. Eles lançarem um personagem novo pra não frustrar esse tipo de público que o Sanctuary Awakening tem. Já que muitos jogadores do Sanctuary Awakening, querendo ou não, é saudosista, né? Isso aí é inegável. Agora, o segundo ponto negativo deles lançarem um personagem flop, né? Tanto com CR ou como unidade nova, o Meta fica cansado. O que é isso, né? O Meta fica cansado. Não temos alterações no Meta, não temos alterações nas comps. É o que está acontecendo agora, nesse período de fevereiro barra março, com o lançamento do CR do Miro, com o lançamento do Asmita, o Meta continua com o Meta da Serafina, do Money Gold e do Thanatos CR. Então, vamos ter um mês sem novidades no PVP. Vai, obviamente, algum jogador ou outro jogar com o Miro Divino, como eu trouxe, né? O vídeo do Eduardo Galáxica e do Miro Divino aí pra vocês. Quem não viu, vou deixar nos carros também. Vai lançar, vai ter algum jogador ou outro querer brincar aí com o Asmita, mas vai ser muito pontual, já que a gente sabe da baixa potência que eles vão impactar no Meta, pelo menos em especulação, né? E, né? É meio que unânime que o impacto desses dois vai ser, tipo, nulo hoje no Meta. Então, vamos continuar usando as mesmas comps. E esse é um fator chato, né? Embora a gente economiza livros, por isso que faz esses personagens, economiza recursos, né? De food, principalmente quem não tem ainda food infinito, igual é pessoa já endgame, igual eu, todo personagem que vem, eu consigo já passar para as seis estrelas de boa, oitavo sentido, tudo, eu já consigo passar full, né? Mas para quem tem contas novas, você, pelo menos, vai economizar esses recursos para investir em personagens mais interessantes. Mas fica chato aí o PVP não ter nenhuma alteração. Eles lançam duas novidades no mês, um CR e um ban inédito. Pelo menos um dos dois, né? É legal que, pelo menos, mexa aí um pouquinho no Meta, mas os dois não mexer é chato, então a gente vai ficar mais um mês com o Meta neutro, né? Agora, uma vantagem deles lançarem um personagem OP, igual a gente tem a expectativa agora, do Radamantes, será que esse Caim da F2, que deve, eu especulio que sejam os próximos CRs aí, né? Que vai ser lançado esse mês, né? Semana que vem deve ser anunciado aí o CR, imagino eu. No caso, o... Vamos lá, o Caim vai trazer um Meta, assim, ó, cabuloso de... de muitos revives, por exemplo, né? e além dele reforçar mais ainda o controle. Então, vai mudar um pouquinho mais o Meta, né? Se lançar aí um CR bacana do Caim, que é o que pode salvar no mês de Abril. Então, novas estratégias que a gente vai ter, porque, olha, temos um personagem que vai reviver toda a luta duas vezes, ao contrário do que seus que revive uma vez. Vamos usar mais personagens que vai calterar a revive, igual é o Asmita, igual é o Shura, Divino, por exemplo, isso aí fica uma coisa legal. Ah, vai vir mais um personagem quebrado aí de DPS. Ele vai ser um aluno em 2.0. Não tem especulação, não imagino que o Hadamank seja diabo único, né? Eu acho que ele vai ser de ataque em área também, pela lore mesmo do Hadamank. Mas, ah, vai ser um personagem que vai aplicar aí muito debuff. Por exemplo, ele vai causar muito dano, todo dano que ele causar ele vai reduzir bastante a defesa do inimigo ao ponto de o damage da sua equipe inteira ser fortalecido por causa da redução de defesa do Hadamank que reduz 80% da defesa do inimigo. Aí vai ter o Asmita lá com sua purificação e tal, fortalecendo aí o Asmita. Então, você vai ter estratégias novas quanto a isso. Então, isso é legal quando eles lançam personagens novos. Você cria estratégias novas para jogar com esse personagem. Você cria estratégias novas para jogar contra essa unidade. Então, esse aí é o segundo ponto positivo que eu posso citar para vocês de um lançamento meta. E para fechar, temos aqui o último motivo para nós... Tipo assim, o lançamento flop, que zica. Isso realmente é zica. Lançou um personagem que você não quer investir, mas mesmo assim, o jogo incentiva você a investir nele. Ah, por causa dos vínculos que você tem que ter aí. Obviamente, o personagem novo não tem vínculo com ninguém, mas os próximos personagens, principalmente da saga, vão ter vínculo com esse personagem. Então, é o exemplo do Asmita agora. Todo o próximo personagem do Lost Canvas, principalmente os Gold, devem ter vínculo com o Asmita. Quem não tem o Asmita não vai ter vínculo. Ah, tem a Vontag Estelar, tem o Templo de Flores. Então, isso também é chato, né? Que se a gente não pega esse personagem flop, a gente também prejudica a nossa conta também. Principalmente o Asmita, que tem uma casa bem OP, né? Tem a casa aí do Lost Campus, que é uma casa muito da hora, inclusive, com vários personagens metas aqui. Então, isso aí é uma coisa chata de quando eles lançam o personagem flop, às vezes a gente esquipa, e sabendo que a gente vai esquipar, a gente vai ter uma Negold mais fraca do que o inimigo, uma Serafina mais fraca do que o inimigo, Lefter, Sasha e Albafka também. Card e tema, ninguém se importa. Então, isso daí é muito chato. Agora, para fechar, a última vantagem que eu mais gosto é a mudança do meta. Está um pouco atrelado com o motivo número 2, de novas comps, novas builds, novas estratégias, mas no geral, muda o PVP. O impacto de um personagem que é lançado forte muda o PVP. O Manigold, por exemplo, ele fraquece a comp de gelo, porque ele fica lá imune. a comp de gelo normalmente não tem muito dano, então enfraquece a formação de gelo. Menos jogadores usam a formação de gelo para usar outros tipos de build. O Manigold é vulnerável apenas contra o Ayakos, por exemplo. Então, a galera vai querer usar mais o Ayakos só porque lançaram o Manigold. Outro exemplo aqui é o Saga Sapuri. Saga Sapuri teve um personagem que impactou muito, muito no meta mesmo, porque até mesmo eu nem estou achando ele. É um personagem que valoriza todos os atacantes em área e de múltiplos alvos. Então, é o Afrodite que voltou a aparecer graças ao Saga Sapuri. É o Tenatsu que ficou ainda mais forte. É o Manigold que combina demais com o Saga Sapuri. Quem brinca com o Radamanks também fortalece ainda demais o Saga Sapuri. É os combos do Ayolos que para dar hit kill precisam do Saga Sapuri, Ayolos e Shura. Então, está vendo como o Saga Sapuri causou uma grande mudança no meta. Ele trouxe para o meta a vontade de querer jogar com o Atacanx em área porque ele fortaleceu vários personagens e não apenas um. Isso aí é muito bacana hoje de se ver no meta. Esses impactos de personagens novos é legal porque tira algumas comps e fortalece outras comps também. Imagina aí um personagem que toda vez que alguém saia do controle você controla um inimigo aleatório e ainda ganha um duplo e não perde o seu turno ainda joga. Cara, acaba com o Seraphine não imagina? Todo mundo tivesse aí aquele Cosmo cortina d'água é como se fosse a Pandora curandeira. Vamos fazer de conta aqui. Então, todo mundo que for controlado isso aí é só um exemplo que não deve acontecer só hipoteticamente. Então, controlou um aliado o aliado tá com aquele buff lá que se ele for controlado ele ainda joga novamente e ainda controla um inimigo. Cara, acabou com a Seraphine a Seraphine iria morrer e a gente teria que mudar as comps iria ser a queda da build de controle a menos que houvesse banimento nessa unidade quebrada de counter de controles. Tu tá vendo que quando é um personagem que é meta e ele joga e os efeitos dele pode alterar outros personagens então esse daqui desce de tier list esse aqui sobe de tier list graças a esses efeitos. Igual a Seraphine a Seraphine ela deu uma queda aí no Iarcus ela deu uma queda no Camus também porque eles são controles OP eles eram respectivamente o número 1 e o número 2 se a gente desconsiderar o Oneiros aqui tô tirando o Oneiros a Seraphine chegou tem menos a Iarcus e tem menos o Camus porque ela ficou no lugar deles e eles desceram de tier eu considero ambos ainda tier 1 e tal mas eles desceram naquela tabela de tier list eles desceram porque a Seraphine ocupou o lugar deles e fez com que jogadores ficassem mais desmotivados obviamente o Camus deu uma queda maior porque lançou aí também o Money Gold e também o Shun tá demais por causa do Shura que prejudica também a build de gelo e temos o Thanatos também então a build de gelo deu uma queda absurda com esses últimos lançamentos então quando eu lanço um personagem OP igual foi Money Gold Serra e Thanatos Seraphina viu como a build de gelo deu uma queda brusca né teve aquela essa movimentação saca então é isso que eu acho legal quando lançam personagens OPs então é isso Cabaneiros do Amazonas esse aí foi o bate-papo né pra gente refletir um pouquinho sobre o hype que a gente tem que ter sobre os personagens se tornarem meta ou flop né vale a pena lançar personagens flop na minha perspectiva free to play é legal porque a gente não consegue investir em todos os personagens a gente é obrigado a esquipar algum personagem pra quem quer jogar competitivamente pra quem quer jogar com um personagem tudo 5 você tem que esquipar um e investir no outro né você você pega aí vamos lá 20 livros por mês você esquipa um ganha 20 livros e no outro você investe 40 livros porque você vai ganhar mais 20 livros pronto personagem aí tudo 5 todo mundo pode ter personagem de tudo 5 se não fazer essa burrada por exemplo igual eu faço de investir todo mês 20 livros em alguém então dá pra ter personagem de tudo 5 sim pra free to play que pensa competitivamente pensa em jogar com um personagem de tudo 5 esquipar o Asmita é garantir que o Radamantes Divino se ele for OP vai ser um personagem de tudo 5 entendeu esse período da coisa então é interessante sim lançarem personagens flop principalmente pra free to play pra P2 é opcional se ele não quiser ele economiza dinheiro aí que a gente sabe que nem todo P2 tem dinheiro infinito então pro P2 fica aí opcional e ele economiza seu dinheiro com outras coisas né então tem essa vantagem sim de você ter um lançamento flopado igual teve o Asmita igual teve o Aiolos que preparou muitos jogadores pra pegar a Seraphina né já que muitos esquiparam aí o Aiolos também mas óbvio como eu disse pra vocês o meta né o PVP ele fica muito mais gostoso quando eles acertam aí no personagem então né é via de mão dupla e aí o que que vocês acham sobre isso vocês acham que deveriam lançar sei lá tipo 4 flops e 8 metas por exemplo no ano ou vocês acham que deveria ter todo personagem deveria ser meta mesmo 12 metas e a gente se vira a gente escolhe dentro de todos os top qual é o top que a gente vai investir e ficamos naquela estratégia daquele top que a gente esquipou por exemplo comenta aí eu gostaria de saber de vocês sobre isso quais suas perspectivas a sua avaliação sobre lançamentos de personagens flops e personagens meta vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui tchau 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 tchau